E, né, em outras partes foi revelado pelo Neil Druckmann e a Halle Gross, que são os roteiristas do The Last of Us 2, que o The Last of Us 2 tinha um final alternativo. Na verdade, um final original que eles decidiram mudar, tá? Então, eu vou falar pra você. A diferença dos finais é sutis, são sutis, são sutis, mas tem uma importância aqui. Conforme publicado o Games Raider, a conclusão... Ah, spoilers, tá? Do The Last of Us 2. A conclusão original mostrava a Ellie encontrando um brinquedo do filho de Dina ao chegar na fazenda. Porque ela chega na fazenda e não tem mais ninguém. Depois ela guarda o objeto na mochila e então ia embora. Essa versão deixa mais evidente a intenção da Ellie no final do jogo, reencontrar a Dina. O final original The Last of Us, pra mim é melhor, tá? Porque ela chega lá e encontra, tipo assim, The Last of Us... Ah, tem muitas interpretações, ok? Mas eu interpreto como uma história de trauma e perda, né? Eu acho que é muito isso. E quando a Ellie decidiu ir embora pra ir atrás da Abby da última vez, né? Ela desistiu da Dina. E a Dina não aguentou mais e foi embora, né? E o jogo fica claro em mostrar todas as consequências do que aconteceu pra Ellie. Tudo que ela perdeu por causa da obsessão dela e do trauma, né? Então ela chega lá e não tem ninguém. E eu acho que no original é isso, tipo, ela meio que admite. É, eu perdi. E ela toca o violão, né? E ela não consegue tocar o violão direito, porque ela perdeu os dedos. E a última conexão que ela tinha com o Joe... Olha isso, tudo arrependo, só de lembrar. A última conexão que ela tinha com o Joe, que era tocar aquela música que ele ensinou pra ela... Ela não pode mais. Então, assim... É um violão muito pesado, né? Muito triste, muito forte, né? E eu acho que é melhor do que esse aqui. Ah, vou encontrar a Dina. Não, acabou, galera. Chega. Tá, viu? Tá, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Irmraelita